Tá afim de um perfume mais sexy, baladeiro e mais acessível? Então hoje eu vou te mostrar um super lançamento da Asa Parfums, que é o Flames of Desire. É um contratipo de mais um perfume da linha X de Nishane. Eu tô falando do Fane of Flames X. Bora conferir. Fala, perfumólatra. Tudo bem com vocês, né? Hilario Júnior aqui, trazendo hoje mais um lançamento da Asa Parfums, dessa vez o Flames of Desire, que é um contratipo do Nishane Fane of Flames X. Galera, o Fane of Flames, eu já tenho uma resenha aqui no canal. Eu não tenho ainda uma resenha específica, exclusiva do X, tá? Mas eu já coloquei ele em várias listas, vários top lists aqui do canal. Eu já falei bastante sobre ele. E esse perfume aqui da Asa Parfums me pegou muito de surpresa, galera. Sabe quando chega do nada uma encomenda na sua casa, você abre, você vê que é uma caixa da Asa Parfums, você não faz ideia do que vai ter ali dentro. E eles meteram essa agora. Contratipo do Nishane Fane of Flames, galera. Eu já vou chegar borrifando ele na mão, porque hoje eu não quero nem saber de fita olfativa, galera. Galera, como que esse cheiro é? Vocês vão ter, se vocês forem no Fragrândica, vocês vão ver que a galera tá falando lá que uma das maiores nuances desse perfume é a nuance doce. Respeitosamente, eu discordo, tá? É um perfume adocicado? Com certeza absoluta ele é. Mas eu acho que não é uma nuance que se sobressai, não. Aqui a gente tem algumas notas que reduzem e equilibram demais esse dulçor pra falar que esse perfume é tão doce assim. Então aqui a gente tem nota de coco, fava tonka, rum, a gente tem nota de tabaco também, galera. E algumas madeiras, como cedro, musgo de carvalho e patchouli, tá? Então é um perfume bem amadeirado, que abre aí com um tabaco e um coco e uma fava tonka, né? Que deixa o perfume parece que um pouco mais ressecado, um pouquinho queimado. E na verdade essa é a grande proposta dele, tá? Esse perfume, ele é inspirado simplesmente numa rodinha de amigos fumando ali um narguile e tomando um rum. É só isso, é basicamente isso. A gente sabe que o narguile é aquele carvão mais premium, né? Aquele carvão de maior qualidade é um carvão feito de coco. Então o perfume é basicamente sobre isso, é sobre essa atmosfera. E qual é a diferença entre o Nishane Fenior Flames tradicional e o X? Bom, os dois estão aqui comigo, tá? O único perfume da linha X que eu tenho em frasco é esse, porque esse eu faço questão de ter. Esse aqui é, assim, um dos melhores perfumes de nicho que eu tenho na coleção. Entre os perfumes Buzzi com nota alcoólica, esse aqui pra mim é o segundo melhor da minha coleção. Ele só perde pro Kutai, que inclusive já tem contratipo da Asa Parfums, né? Que é o Scotch Luxury. E aqui a gente tem, como quase toda a linha X de Nishane, um perfume um pouco mais arredondado, uma releitura mais agradável da versão tradicional. Então aqui a gente tem, de fato, o perfume de nicho, que é uma porrada de bebida alcoólica. É uma das notas Buzzi mais agressivas que eu já vi na perfumaria. Perdendo de novo um pouquinho só pro Kutai. E aqui no Fenior Flames a gente traz aqui aquela nota de coco, o tabaco, aquele tabaco bem seco, agressivo, com um pouquinho do dulçor da fava tonka. E a nota de rum definitivamente tá presente aqui, só que em menor intensidade. No Fenior Flames, o que é mais agressivo e mais assustador é justamente essa porrada de bebida alcoólica que aqui não está presente. Está presente de uma maneira muito mais calma, sutil e licorosa. E indo agora pro perfume Flames of Desire, da Asa Parfums, a gente tem aqui um perfume, obviamente, que ficou muito mais próximo do Nishane, o Longcha X. Na abertura, eu sinto no perfume da Asa Parfums algo um pouquinho levemente mais adocicado do que o próprio perfume de Nishane. Algo que parece ser até um pouquinho caramelado. Não é nota de caramelo, tá? Quer dizer, algo um pouquinho caramelado pode ser até, inclusive, vindo da própria fava tonka. A fava tonka, ela tem tantas nuances, né? Tem nuances amendoadas, abaunilhadas, licorosas. Então aqui, galera, a gente tem um perfume que realmente ficou bem parecido, só que nessa abertura ele acaba trazendo um pouquinho mais de dulçor. E depois de 30, até no máximo 40 minutos, as duas fragrâncias já secaram, é aí que eles vão ficar realmente bastante parecidos um com o outro. Em determinados momentos, eu senti aqui no perfume da Asa Parfums um toque de bebida alcoólica um pouquinho mais agressivo do que no Nishane, o Longcha X, que foi algo que eu realmente senti falta quando eu senti ele pela primeira vez. Eu falei, caramba, tiraram a bebida alcoólica? Não, não tiraram. Na verdade, reduziram o teor alcoólico aqui desse rum e aí depois eu acabei me acostumando um pouco mais. E parando pra pensar, tem ocasiões. Por quê? Eu acho que o Fenior Flames tradicional, ele acaba sendo aquele perfume mais, entre aspas, mais playful, um pouco mais lúdico, né? Com aquela coisa da bebida alcoólica, aquela coisa de ir pra balada e tudo mais. Então, esse perfume aqui, o Fenior Flames X, não é que ele tenha ficado formal, tá? É muito pelo contrário. Mas acontece que você consegue usar ele em ocasiões em que você precisa estar elegante, por exemplo. Você não vai aí em determinados locais cheirando a rum, a bebida alcoólica. Mas esse perfume aqui já tem a bebida alcoólica bem mais sutil, agradável e aceitável pra determinados lugares aí, se é que você me entende. Então, o perfume da Asa Parfums já trouxe essa leitura da nota de bebida alcoólica mais reduzida, assim como a versão X do Nishane Fenior Flames. Bom, partindo pra performance agora, eu achei que ele teve uma projeção média. Eu não achei que ele é uma bomba, tá? Mas ele tem uma projeção média, uma projeção mais ok, vamos colocar assim. Ou seja, ele não é aquele perfume super invasivo, igual o Fenior Flames tradicional é. Ele é um perfume mais comportado, só que é um perfume que, ao mesmo tempo, exala razoavelmente bem. Ou seja, ele não é aquele perfume que vai tomar, vai preencher o ambiente, mas ele é, sim, um perfume que não vai fazer você passar despercebido. Ele realmente chama atenção de quem tá na sua rodinha ali, de quem tá próximo. Isso eu garanto pra vocês. Agora, questão de fixação, eu vi aí uma fixação aproximada de 8 horas, tá? A partir das 7 horas, ele já começa a ficar, a tomar aquela forma mais amadeirada da base, e ele vai durar aí por mais ou menos umas 8, 8 horas e meia, e isso foi usando no dia, tá? O perfume chega pra gente, nem sempre a gente dá sorte de tá fazendo frio. Aqui onde eu moro, a maioria das vezes é calor. Esse eu tenho certeza absoluta que é um perfume que ele fica muito melhor pra climas a menos e frios, mas é um perfume muito mais noturno. A proposta deles é noturna. E eu acabo usando ele num dia a dia de trabalho pra poder testar algo que não combina muito. Então, apesar de trabalhar num ambiente climatizado, eu tenho muitas transições. Eu saio e entro toda hora, eu passo calor, depois eu passo frio. Então, isso acaba comprometendo a performance de um perfume mais doce desse, tá? Eu não vou ficar aqui falando que durou 10, 11 horas na minha pele, porque no meu dia a dia, onde tava calor, acabou durando mais ou menos umas 8 horas. Mas é um perfume mais pro frio e pras noites, pode ter certeza disso. Nível de perfumólatra desse perfume. Olha, galera, eu vou arriscar, tá? Se fosse o Fenior Flames tradicional, eu diria que ele pode ser aí um nível de perfumólatra de intermediário a avançado, tá? Agora, esse aqui não. Esse aqui é o tipo de perfume que traz um dulçor confortável. Ninguém vai achar doce excessivo, muito menos enjoativo. Tem aquelas notas elegantes, né? Licorosas, do rum, do tabaco, também da fava tonka. Então, eu acho que é um perfume bem aceitável. Eu vou ousar falar que ele é nível de perfumólatra um básico, tá? Pra mim, ele é um nível básico. É um perfume super agradável e que muito provavelmente pode agradar a você aí. Mas eu quero lembrar também que a Asa Parfums trabalha com decantes de 17 ml pra quem não quer arriscar o frasco maior logo. E falando em frasco maior, mostrei o frasco, mas não mostrei a apresentação belíssima. Essa apresentação da Asa Niche, galera, é um espetáculo à parte. Não tem jeito, não tem casa de contratipo nenhuma que oferece uma apresentação dessa pra vocês aí, pelo menos por enquanto, tá? Deixo o link do site aqui no topo dos comentários junto com o cupom perfumólatra pra você economizar ainda mais. Finalizamos a nossa resenha. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil. Espero que você tenha gostado desse novo lançamento da Asa Parfums. Posso garantir pra vocês que tá vindo muito mais coisa boa por aí, tá? Isso porque eu já conheço a empresa, tá? Não que eu saiba o que vem por aí quem dera se eu soubesse. Eu não sei guardar segredo, então eu não posso saber. Então, galera, fica ligado sempre aqui no canal Perfumólatra e pra ficar ligado você precisa se inscrever aqui no canal, virar mais um Perfumólatra pra acompanhar todos os lançamentos da Asa Parfums e de todos os parceiros daqui do canal. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Deixo pra vocês mais um vídeo pra vocês acompanharem e maratonarem. Lembrando sempre que assistindo os vídeos do canal é a melhor maneira de fazer esse canal crescer, coisa que eu preciso muito. Muito obrigado. A gente se vê na nossa próxima resenha.